Jardim da Palavra Amiga, notícias. Muitos falam, muitos criticam, muitos tentam desmentir, mas a verdade sempre aparece. Preste atenção no vídeo. Esse vídeo em resposta a William Bonner e a Renata da Globo, da Rede Globo, por favor parem de dizer que é mentira, que não existe abuso de bebês, de crianças, abusos sexuais, pedofilia. Existe e eu fui vítima. Eu fui vítima de abuso sexual. Durante anos eu vivi numa tristeza imensa, porque eu não entendia o que havia acontecido. Você acredita? Deixe aqui o seu comentário. Ele é importante.